Dirigidão Sobrevoa o Grand Canyon Ele dá a volta pelo Monte Everest O próprio Martes diz a aventura E o meu nome é o espírito da aventura Lembre de 18 graus pro tú E demitado, engenharia o clima no diário de... Ah, é um pãozinho Não sabe o que é só pra sócia Pacete e óculos Você acha que tem qualidade? O que foi ele? Não sabe Meu nome é ele Vai te andando Eu vou te mostrar uma... Nunca na minha vida Você tem... Deixa eu ver Você conhece ele? Charles Man Que vai a América do Sul Bora? Paraíso das Cachoeiras Lá do livro da biblioteca Eu vou... E viver lá em cima Quando eu tiver... Só que... Como eu vou... Jura que vai levar a gente Jura de coração Até amanhã, gurichão Você é muito caladão Puxa Jura de coração 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quando vou vir o braço? Não vim de tão longe Vai ficar preso Você vai ganhar o meu distintivo? Que conversa é essa? A gente fez ela descer, né? A gente pode ir andando Olha, vamos andar Nessas dias no máximo Até o gáselho vazado Vai chegar lá Eu achei areia O senhor vai se sentir tão ajudado Graça Gra, gra, gra! Vamos brincar de uma coisa? Vamos brincar de quem fica quieto? Não, 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 não 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 Não, não Não, não Vamos, Russell Quer andar depressa? Ei Meu cotovelo está doido Minutos Pois eu não estava com vontade Só para parar Russell Zoologia Toma, segura as minhas coisas Senhor Frederico Não é da minha conta Seja Narceja Narceja Quase um grande explorador Eu sou amigo de... Oi, rapaz Não come... Sai, rapaz Não fica tão... Eu achei o Narcejão Bom, aí depende Gostou de chocolate? O que é? Você traga o aí? O Narcejão? Ah, esquece Vai embora Você manda daqui E hoje é seu Frederico Ele gostou de mim Manda daqui Vai embora Some Essa não Não, não É o nome que eu dei para ele Tá, eu levar ele para passear Eu troco o jornal Canta peixe ou até besouro Isso aí não tem nem rima Deixa aí Você não pode ficar aí em cima Ah, ele Eu posso ficar com o pai Para o senhor deixar Mas eu falei que não Eu falo Tô vendo você aí atrás Oi, tudo bem com vocês aí? É bom saber que tem mais alguém aqui em cima Tô sentindo seu cheiro Uma tartaruga Olha aquela ali A gente não pode ter cachorro Achamos seu cachorro Opa Aham Late E aí Meu nome é Doug Acabei de te conhecer Mas já tinha inteligente E fez essa coleira Para eu poder falar Não é não Porque meu mestre é inteligente Negó Para poder falar Mas vamos parar Ele me mandou em uma missão especial E sozinho, hein Ih, esse é o pá É um prisioneiro? Ah, tá Leve no caminho Mas é um cachorro Que tá falando Isso é só Ah, por favor Você já viu o prisioneiro Peraí, peraí O que é isso? Quem são eles? Ah, caramba O mestre não vai Logo passa o certo Com pensas do mestre Para os seus esforços É Sua voz tá engraçada Talvez vocês desejem Perfino Força e astúcia Não, não Acho que achou o pássaro Na missão especial dele Muito ocupado De isso Claro, mas Se o segundo mestre Descobre que você mandou Fiel, perante Eu sei Eu sei Você viu o prisioneiro? Não, não Não, não O que é isso? O Doug O que você tá falando? Ah, por favor Por favor Como se ele fosse o meu mestre Eu não sou Não chega Pega a gachoeira Pega a gachoeira Pega a gachoeira Eu tenho que aturar E se vocês dois não sumirem Quando eu contar Você quer uma bota? Hã? Hã? Traz eu de volta Vai, me dá chocolate Uma bota Vamos, vamos Ah! Desculpa A gente Festa Boa tarde Qual é o da frente? Nove Terminei Essa é pro senhor Oh É difícil E Descentimos? É, mas Então eu conto Nunca tinha uma tarmacão Bom Nunca do lado de fora Gosta de falar dessas coisas Experimenta pedir Em casa alguma hora Bom, eu tento, mas O nome dela? A Feliz não é a minha mãe Cerimônia de explorador Pra colocar em mim O de Barraca, né? Por que você não dorme? Senão você vai Frederiksen O Doug disse que quer levar O Kevin pode ir com a gente? O Kevin vai abandonar ele? Tá É bom a gente andar O Doug Muito bem Todo mundo de pé É só o pássaro É só o pássaro Aponta Ei, essa comida Filhotes dela A casa dele é ali Em cima daquelas rochas O Kevin tá indo embora? Precisam dela Ela e o Filhotes Tem que ficar juntos Desculpa Quero o chocolate Preferido dela Kevin E achado o pássaro? Ah, é Já que eu Amanhã Passa amanhã Que eu vou ter um pássaro Surpreso com isso Bom, pelo menos O mestre vai ficar mais feliz Vamos com vocês Vamos até a cachoeira Olha Parem Numa casa? Uma casa? Estão atrás do meu pássaro Não é? Mas Peraí Você é Charles Bates? A aventura está lá fora Charles Manson Ele Eu sou o Carl Frederico Preciso de Dois não são mais invasores São nossos convidados Desculpem meus cachorros E seu dirigível Lá ao lado do meu Está no espírito De aventura O seu dirigível Ele perdeu o pássaro Corra ele no cone da Eu não gosto do cone da vergonha Os famosos Nova York Munique Londres Ah, é O Arsenal Tere O último da espécie Não, não Quero uma surpresa O único jeito Ouça Vida Tartaruba Leopardo São mais Interessante Ah, sim Excelente escolha Eu tenho o costume De jogar cartas A noite E O O Prontinho, amigo Fiel Obrigado, mestre Venho por aqui Minas vezes Mas aqui eu tenho Porque Y É o melhor chefe Que eu Ah, eu não consegui Ah, minha Elia adoraria isso É uma honra E agora eu vou ter convidados aqui Uma gostosa mulher Não devia usar essa palavra Pergou o que eu contestei Não Mas assim que eu lembrei Fiquei até alguns anos Sem cortar onde ela mora Não se pode adir muitos cachorros Ave Mas descobriram que esta montanha Ih, igual a Kevin Eu treinei ela pra seguir a gente Seguir você e chocolate É, eu dei um pouco do meu chocolate pra ela Essas pessoas que passaram por aqui Um topógrafo fazendo um mapa Um velho levanto Ouvir como termina Embora Não queremos abusar da sua Os meninos têm razão Não comeram a sobremesa Não, vocês precisam ficar Eu insisto Cat? Cat? Cat! Cat!? Cat what the hell! Cat bebida você ali? Catоровidade! Cat ao redor de braços Para trás! Chorros! Para, cachorro! Chorros! Chorros! Ele é sua pauta! Chorros! Kevin! Não, 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 não! Kevin! Será que a gente não pode ajudar? É, foi o Doug. Isso! Ele tá com eles! Doug! Vê alguma coisa? Não! Minha martíria não tá... Ele quer nos matar! É horrível! Ih, eu por isso vou morrer! Ha! É engraçado! Cuidado, Russell! Tudo bem aí, Kevin? Sabe de uma coisa, Sr. Frederiksen? É meio... Selvagem! Tipo assim, quando meu pai falava, parecia tão fácil! Ele é muito... Todas as minhas reuniões da cabana do vapor, sabe? Chocolate e ele de caramelo! Aí a gente sentava em meio e... Quem contava a mascar? Boa! São as coisas que eu mais me lembro! Olha! Tá lá! É. Tchau, tchau. Olha, tchau, tchau! Não, não! Não, não, não! Vamos ver, agora! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! o senhor o problema meu isso não tá tudo bem eu ia cachorro mal cachorro mal tem que isso me mate o tom o 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 Come on, Gabi! Oh! Ressa! Eu te amo. Mostra-lhe cá. Você pode vir. Uma! Uma! Oh, menino! Não se preocupe, Karen. Eu vou salvar você. ...verem você. Onde está seu amigo de... Agora, se você está aqui, Fredericsen, não pode estar. Me solta! Não adianta gritar, não, cardeiro da... ...e o caminhão de explorador da natureza. Vigia sabe! Se encontrar no homem, voa! O que será? O que será? O que será? O que será? Eu vou sair? Você fica aqui. Eu não quero ajudar. Aponta. Não permitam que ninguém passe por aqui. O que a gente faz agora, Daryl? Pega a bola! Desculpe, Kevin. Pegou a ave. Pegou mesmo. Para um de cada um. Não quero ajudar. Por acaso alguém sabe onde eles... A última espada. Vamos! Já morre! A segunda espada. A segunda espada. A segunda espada. Não conseguiu. Não conseguiu. A segunda espada. A segunda espada. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Rousseau! 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 Meu nome é ele Vai te andando Oi, Curi Eu vou te mostrar uma Nunca na minha vida Você tem Deixa eu ver Você conhece ele? Charles Man América do Sul Paraíso das Cachoeiras Lá do livro da biblioteca Eu vou me dividir lá em cima Quando eu tiver chequeado Só que Como eu vou Jura que vai levar a gente Jura de coração Até amanhã, Curi Tchau Você é muito caladão Puxa Eu vou me dividir lá Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?